Na cidade de Riachuelo, um jovem, o Felipe Santos, ele foi morto por uma dupla criminosa. Mas ele não era o alvo dos bandidos, mas sim um homem que era amigo do Felipe. Só que o Felipe deu azar que estava junto com ele na hora. Ou seja, foi morto por engano. Aconteceu você vendo cidade. Você vai acompanhar agora um crime que aconteceu em Riachuelo. Um jovem foi assassinado por engano. Era início de tarde, quando 12 marginais se aproximaram e deflagraram vários tiros. Felipe de Souza Santos, 25 anos, a vítima, que não tinha nada a ver com a história. A polícia foi acionada e começou a realizar algumas diligências, inclusive a prender materiais. Mas quem traz outras informações é o capitão Silvestre, comandante da guardição, que está ainda em diligências a fim de prender esses marginais. Acompanhe agora o que disse o capitão Silvestre. Houve um homicídio aqui na cidade, onde alguns emeliantes vieram com o intuito de tirar a vida de um desafeto e acabaram tirando a vida de um outro amigo dele, que andavam juntos. Então nós fizemos várias diligências no dia de ontem, prendemos um suspeito, tivemos o apoio do comandante do CPMC, o Coronel Neto, o apoio também do GTA e algumas especializadas. Nós ficamos na cidade até a madrugada e durante a noite recebemos a denúncia que esses emeliantes se encontravam em uma residência aqui no município. Então fomos até lá e eles, ao avistarem a chegada da nossa viatura, efetuaram algum disparo contra a guarnição. E aí nós respondemos essa injusta agressão. Eles correram, furaram vários telhados do vizinho, infelizmente não conseguimos prender. Mas as diligências continuam, estamos aqui na cidade até esse momento, no intuito de prender esses elementos. Mais um trabalho aí dos policiais militares do município de Riachuelo, comandados aí pelo capitão Silvestre. Ele e seus comandados ainda continuam em diligências, a fim de identificar e prender os assassinos. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece direto do plantão de polícia, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe, Diego Barros. Valeu Marcos.